É um monstro que fica me seguindo. Ah, ele tá olhando. Ai, diz que não. Só te vejo em missões agora, Kaisa. E aquele papo de melhores amigas pra sempre. Nada de estrelas cadentes hoje. Ninguém vai cair. As outras guardiãs brilham. Eu fico melhor nas sombras. Eu vim aqui tocar o terror e salvar as pessoas. E... é isso. Só vão notar que eu sumi quando for tarde demais. Vamos, Umi. Temos um mundo pra salvar. Tá bom, tá bom. Hora de levar a sério. Se sacrificar não é nobre. Só deixa pra trás aqueles que você ama. Às vezes penso se foi um erro fazer o juramento. Mas não vou deixar minha equipe lutar sozinha. Eu e a Kaisa juramos salvar o mundo juntas. Mas temos que nos salvar primeiro. Guardiãs estelares brilham e depois se apagam. Por que ninguém liga? A Kaisa tá mais preocupada em ser guardiã do que em ser amiga. Ela mudou. Eu protejo minhas amigas. Mesmo quando inventam de fazer coisas heróicas e burras. Quando guardiãs estelares se afundam na dúvida e no desespero... Elas se apagam. Tá, 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 tá... Ai, tanto faz. Juramos proteger o mundo, mas somos parte dele também. Ninguém contou como era difícil conciliar a lição de casa com salvar o mundo. Ari, você pode ser a heroína delas, mas não é a minha. Oi, Echo. Se você conseguir viajar no tempo, me avisa. Tenho uns erros pra arrumar. O que é essa coisa? Para de me seguir! Kaisa, para de tentar ser a Lux! Vai querer vir a estátua também? Essa é a tal da Lux? Finalmente desceu do pedestal, hein? Foi mal, Fortune, mas não vou pegar leve. Nós duas somos guardiãs agora. Sai pra lá, Morgana. Não vou me curvar pra você. Eu não preciso de babá, Nila. Com ou sem máscara, uma guardiã é uma guardiã, Queen. Não vou cometer os mesmos erros que você, Rakan. Você se perdeu. Eu não vou. E aí, Rel? Desistiu de matar a aula e vestiu o uniforme de guardiã? Segue o seu próprio ritmo, Sona. Não o da primeira estrela. Você é mais forte do que pensa, Thalia. Tá na hora de provar isso. Você sabe como é cair, Zaya. Mais do que muita gente. Ficar mais forte é a única opção. Tô mais forte que antes. Já posso parar? Beleza. Tô na área. Tá sentindo, Umi? Nas estrelas ou nas trevas, tanto faz. Agora tô pronta. Preciso de uma ajudinha aqui. Opa! Cuidado! Aonde eles foram? Tô indo. Já, já eu chego. Ai, como eu queria um lámã quentinho agora. E aí? O que que tem pra hoje? Ué? Sem lanchinho? Tá. Então o que tem aí? É... Aham. Ah, não. Tô me tremendo toda na minha botinha de guardiã. Idiota. Isso é um guardião estelar caído também? Eu posso melhorar. Ah, qual é? Preciso ser mais rápida. Um a menos. Só falta meia galáxia de monstros. Bom trabalho. Próximo. Ameaçou minhas amigas? Morreu. Ha! Conseguimos, Umi. Ah, você tentou. Cinco estrelas. Vou continuar lutando. Vou continuar ganhando. É inimigo que não acaba, viu? Estrelas? A salvo. Tá vendo estrelas? Parece que a senhorita Ari não é tão perfeita assim. Quer rebobinar e tentar de novo? Dei um fim no seu sofrimento. É... Eu acho. Não dá pra saber. Que estrela doentia faz alguém brigar com a melhor amiga? Vai precisar de outra estátua, Lux. Você protege quem ama a Fortune. Bom, eu também. Hoje não, Morgana. Hoje não. Você é a tal heroína das estrelas? Bora melhorar, Nila. Cabeça no lugar, Queen. Uma guardiã tem que aprender a agir sozinha. Tem alguém lutando pra te salvar, Hakan. Não morrer seria o mínimo. Tchau, Sebastiãozinho. Tá tudo bem, Sona. Dá uma pausa. Ainda não conseguiu se entender, Thalia? Tá tudo bem. Um dia você vai. Quer salvar ele, Zaya? Então tem que fazer bem melhor que isso. O que são só mais uns destroços, né? Essas aí caem. Eu não. Toda essa destruição. Com minhas amigas, sempre vou me erguer das sombras.